São cerca de 3 mil doses que sobraram, então foi ampliado aí para mais um ano. Agora pessoas de 84 para cima. Então pode vacinar quem tem 84 e os de 85 para cima que não se vacinaram ainda pode vir também para receber aí a dose do imunizante. O Ives vai explicar para a gente como é que está sendo, como é que vai ser esses dias de vacinação. Continua do mesmo jeito? Bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos fazer a estratégia semelhante à da semana passada, porém nós reduzimos a quantidade de locais, vamos manter os dois drives aqui na PUC e também no Shopping Passeio das Águas e reduzimos para as três escolas que estão, as escolas estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde, os locais das escolas, para que possa atender também os pedestres. Como nós temos somente 3 mil doses, reduzimos para otimizar a vacinação principalmente dos locais que tenham uma demanda maior de atendimento, como aqui na área 1 da PUC e também no Shopping Passeio das Águas. Continua sendo a mesma documentação para trazer? Isso. A documentação é documento pessoal, a cópia do documento pessoal e também cópia do comprovante de endereço daqui de Goiânia, lembrando que o documento pessoal tem que conter foto e também o número do CPF. Já tem gente recebendo a segunda dose do imunizante. Para o pessoal de 85 para cima que vacinou semana passada, né, e antes aí, já tem previsão para eles receberem, tem garantido aí, vai chegar a vacina para receber a segunda dose? Isso. Todos os idosos que estão vacinando hoje, que vacinaram semana passada, nós já estamos com as doses tocadas na Secretaria Municipal de Saúde, então após 28 dias da primeira vacinação será feita a segunda dose. E nós começamos também, retomamos na segunda-feira, a vacinação da segunda dose dos idosos que estão em abrigos aqui no município, bem como também dos trabalhadores da saúde que atuam nos hospitais que mais internam para a Covid aqui no município. Existe alguma expectativa para vacinar os de 80 para cima, 75 para cima? Isso. Nós temos expectativa de na próxima segunda ou terça-feira a Secretaria Estadual de Saúde nos repassar mais doses, só que dependendo do quantitativo podemos vacinar ou acima de 80 ou acima de 75 anos, então vamos aguardar essa remessa para posicionar a população do cronograma de vacinação. Muito obrigado, Ives. Olha só, notícia boa. Então você aí, com o idoso de 84 para cima, pode vir aí no modelo drive-thru com o carro. É coisa rápida. O pessoal chega aqui, espera um pouquinho. E geralmente está na hora do almoço, é até melhor para vir, inclusive está mais vazio. Vem, traz ali o documento pessoal, recebe a imunização. E notícia boa, que logo, logo, tomara a gente aí consiga imunizar pessoal de 80 para cima, 75 para cima. E eu estou esperando chegar a minha vez, viu, Juliano?